Fizeste total móvel de silêncio. Tchela, de peito fino, zé. Fizeste? Não. Ei, Eva, estás incrível. Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje está aqui a minha Bianquinha. Olá. Vamos gravar um vídeo que vocês adoraram no verão passado. Vamos estar no Fortnite. Cadaquilo que eu fizer, vou vestir uma peça de roupa dela. Meu, preparem-se para verem aqui a princesa replay em ação. Não se esqueçam, malta. Vou fazer um desafio que ainda não falei contigo, mas vou desprepor a eles. Se este vídeo atingir. 5.000. Se este vídeo atingir 5.000 likes, o replay vai com as roupinhas dela para o shopping. E vamos gravar as reações da malta. Não tinhas dito. Não tinha dito, pois não é surpresa. Por isso já sabem, 5.000 likes e eu vou ali toda... Mas tem aqui toda a gata. Tens que meter-me toda a gata, pode ser? Maquilhagem. Maquilhagem com tudo. Cabelo não. Cabelo? Cabelo não. Proca. Devia ficar o quê? Nu, nu. Anda cá, pá. Pode vir aqui ou não? Não. Olha, agora para lá que eu vou começar a gravar. Ok. Então é o seguinte, cada aquilo que eu fizer, vou ter que vestir uma peça de roupa dela. As roupinhas estão aqui atrás, não sei se está para ver nas duas câmeras, não tenho a certeza. Mas pronto. Temos aqui vestidinhos. Vou sair daqui uma gatinha, não é? Exatamente, gana de gelo. Maltinha, não se esqueçam, sigam-me então lá nas redes sociais. Têm aí um Instagram na descrição que é rodri__goncalves e... Está aqui a aparecer Bianca Barbedo. Bianca Barbedo no Tik Tok. Tomás, andas cá órgão, calma. Tomás, andas cá órgão, calma. Pronto, a desliga. Nós vamos todos seguir. Não te preocupes. Me meti a seguir da seleção porque este ano Portugal vai estar a jogar o quê? É o Europeu ou é o Mundial este ano? Nem sei. E tu ias me perguntar a mim? Eu acho que este ano é o Mundial. E ele é o Mundial, nem sei. Este ano Portugal vai jogar é o Mundial, não é? Eu acho que sim. Olha, agora vai correr bem. Olha uma pump. Já tenho uma pump. Agora vai. Ai, 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 ai. Mata o Jacques, eu vou jogar o outro. Só fiquei lá baixo, que estupidez da minha parte. Tu nunca é isto? Eu estou muito a zélhebra hoje. Calma. Só de espaço. Três? Não, não é nada isso. Preciso só de espaço. Não, preciso de espaço para estar aqui mesmo colado. Sim, sim, sim. Boa, vais conseguir matá-lo. Calma. Não tenho materiais. Não faz mal. Está a poder do lado disso. Bala para cima, saltas para cima. Pá. Vais conseguir, vais conseguir. Vais conseguir. Também é extra yarder, não é? Para uma kill, calma. Uma kill é uma roupa. Eu já vou vestir. Vai contando, vai contando. Uma kill. Duas. Duas kills. Ai, ai, ai. Distannn! Ai, ai. Toma, toma. Mano, agora já lixei. echo, parte muitas coisas. Assim mesmo que não têm a vida, ficas construindo. Falei um. Tanta coisa. Um outro mais aqui. Um gajo de balas. Já fez 2 kills portanto já vai vestir 2 copas. Mata, mata, mata. Nada. 3. O viste? São 3 roupas. Vai morrer. É impossível. Vai morrer. Não callas. Toma isso. Faz o curativo. Vamos agora aproveitar já para vestir. Tem 3 peças de roupa. E como é que isto é? Não rasgues. Rodrigo, senta-te. Isto é tão giro. Vai estragar. Não posso. Rápido a Storm. Como é que é a jogar com isto? Sinto-me uma lady. Mata, 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 mata. Vão ser mais 3. Este é burro. Já morreu. 3. Mais 3 peças de roupa. Estão-me a disparar. Estão-me a disparar. O gajo está-me a ruxar. Vintinol, vintinol. Ui, já está a crescer. Agora espera que eu vou matar este gajo. Vai estar-me a ruxar com tudo. Mas eu não sabe de quem é que eu sou. De quem é que eu sou? Vais matá-lo, vais matá-lo, vais matá-lo. Não faz mal, tens 3 peças de roupa. Jogas mais uma partida. Olha, mais uma peça. Isto é mais uma peça. Este colarzinho. Não conta. Está-te a asfixiar ou não? Também conta? Não, também está a contar. Senta. Mostra-pa ali, tão linda. Aí, vai ser festa acaba. Agora. Agora vamos meter a saia. Meu Deus do céu. Vou ao concerto do L7. Mais ao concerto do L7. Fui ao que te ofereceste. Fui ao que te ofereceste. Fui ao que te ofereceste, mas fui. Não fecha. Fecha, fecha. Vais ficar aí gelo. Vai ficar com a brilha aberta, não quero saber. Tu me senti boa de apertar, não? Tu me senti boa de apertar. Está-me a apertar aqui o coiso. Mostra o look. O look está aí. Cai quem quer. Cai quem quer. Olha, olha, falta mais uma roupa. Falta mais uma peça de roupa, pois falta. Calma, já estão aqui gajos. Chua, está aqui gajo. Ainda, vou aí. Mais duas roupas. Bora, agora manda-me as roupas se tu quiseres, porque eu faço tudo o que tu quiseres, o maluco. Para bem, vou tirar os fones. Bota. Ei amor, estou cheio de roupas tuas. Ai de ti que me estragues a roupa. Eu? Eu era incapaz de fazer isso. Ei, a maltinha. Vejam bem. A Sheila. O cabelo. Não puseste no sete sete. Não puseste no sete sete. Não puseste no sete sete. Está-te a sair. Ei. Ui. Ui. Ih, mas vai se o bobo construtor. Mas foi muito mal. Oi, a Sheila. Eu já nem sei quantas roupas é que eu tenho. Olha, olha aqui as bocas. Ei a malta, estou cheio de calor. Amor. Ai meu Deus do céu. Um gajo comigo. Ei amor, eu estou bem apertado. Aqui no... Aqui no... Mais uma peça. Mais uma peça. Este gajo andava também a dormir uma manade-se. Mentira. Olha para o luto que eu tenho. Juro-te. Eu vou ganhar a partida meu. Esta partida eu ganho. Ou eu não me chamo replay. Escrema o que eu vos digo. Aqui ganha. Vai estar para baixo. Mentira. Tem 5 mil reais para gastar. Ah boy, é que se eu vou aí abaixo sei. Mas o nome é morto. É. É. Quanto as roupas faltam? Eu já nem me lembro quantas é que faltam. Duas, duas, acho que são duas. Juro-te, se eu ganhar com esta roupa toda é só um deus. Ana, dá cá. Ana. Mais uma. Calma, calma. Vais me estragar a roupa. Foja-se. Ei, eu vou lá. Ei. Estou cheio de calor. Eu estou cheio de calor. Levanta-te só um bocadinho para mostrar o tom. Ei, o que? Ora, esquece de ao. Os tomates. Os tomates é que é ao. Ei, amor, eu tomo é uma suama. É bom que não estejas. Não, não estejas não. É bom que não estejas. Eu estou a fazer bem daqueles. Estou a jogar bem. Faltam só dois gás. Ui, 82. Ui. Ui. Faltam só três. Dois com este gás. Tô. Tchau. 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 Faltam 2 roupas e falta 1 para ele ganhar Onde é que ele está? Não deixas, não deixas O vencedor está sempre lá em cima Onde é que este vai? Ele vai te dar um tiro e vai te tirar tudo Não vai nada Onde é que foi o gajo? Juro que ele se está a esconder O gajo está-se a esconder Para quieto Já para a save Esperou Esperou? Está aqui, olha Cucu Boa, boa, boa Já atingiste Você vai ganhar no jogo e falta uma peça de roupa ou duas Calma Está em cima, está em cima de ti Que nervosa Está aí Está embaixo, está embaixo, está embaixo Aí, aí, aí. Opa! Vais ganhar, vais ganhar! Vais ganhar mais! Tomate, tomate, tomate! Tomate! Ei, meu Deus do céu! A Dona Arminda ganhou, caraca! Olha, e ganhei mais. Faltam duas peças de roupa. E ganha esta. E anda rápido! Eeeeeee! Não me estragues este vestido! Ele é lindo! Malta, para terminar em grande, tem que ser com um vestido em grande. Vai! Rodrigo, cuidado, cuidado. A sério, eu não tenho problema se não estragar. Mas vais comprar 9. Upa! Upa! Não! Foi este vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam, quantos likes? 5 mil! Malta, 5 mil likes, eu juro por tudo que vou com esta roupa toda a um shopping. Não, com esta não! Ou com uma roupa de mulher, toda arranjadinho. Não se esqueçam, malta, 5 mil likes. Muito obrigado a todos pelo grande apoio que têm dado no canal. Compartilhem o vídeo ao máximo, espero que tenham gostado. Fiquem bem! Deixem like e beijinhos! Até a próxima e eu tchau! Diz aí! E eu tchau! Fui! Fiquem bem! Tchau, tchau! Fui!